Música Estamos em direto da África do sul de Nelson Mandela, acaba de ser alibertado. Depois de 27 anos de prisão, nas ruas, vive um clima de alegria pela libertação. Que se tornou um símbolo de luta pela igualdade, Mandela seguiu há pouco para Capitão, onde deve discursar para mais de 250 mil pessoas. É tudo por agora.